Na segunda parte da entrevista com o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, ele detalha apurações da comissão sobre a cobrança de propina por dose de vacina e disse vale a pena convocar novamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Senador, quando deixou o Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello fez uma espécie de discurso ali de despedida e isso vazou na imprensa, foi gravado inclusive, em que ele diz claramente que um mês antes sabia que ia cair porque estava atrapalhando os esquemas de corrupção identificados no Ministério e os interesses políticos ali presentes. O senhor considera que talvez seja pertinente tentar novamente, diante dos enredos atuais, ouvir o ex-ministro? O ministro já disse para a gente que é simples assim, um manda ou outro obedece. Ele se predispõe a tentar proteger o presidente dizendo que ele investigou. Ele já era no sábado, ele já estava demitido. E o coronel Elson também. Nenhum dos dois investigou nada, não é verdade. Está certo? Então, ele vai para lá para proteger o presidente, está ali num cargo para proteger o presidente, não vai falar nada, absolutamente nada. E, sobre vacina, o próprio Pazuello deixou claro na CPI que não era ele que tratava, era tratado diretamente com o coronel Elson. Não era o Pazuello que tratava sobre vacina. O Pazuello tratava de outras coisas dentro do Ministério. Mas, eu não creio que ele vá mudar a versão dele, essa versão que eles estão dando. O fato verdadeiro, nós sabemos que ele não investigou absolutamente nada. Nem ele e nenhum servidor federal foi acionado pelo presidente da República após uma denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda para fazer qualquer tipo de investigação. Então, se tiver sido, tenha certeza que o presidente já teria chamado Luiz Miranda de mentiroso, cafajeste, vagabundo, picareta, dessa forma como ele trata todas as pessoas que se põem a ele ou tentam imputar alguma coisa dele. O que houve realmente foi o seguinte, houve uma denúncia feita por um deputado, um deputado da base dele, correto? E se ele tivesse feito, ele teria pego já, olha, está aqui o relatório, olha o dia que eu encaminhei, olha o relatório aqui feito. Então, é tudo conversa. Pelo contrário, o deputado vai mais além. Ele ainda disse que numa festa se encontrou lá com algumas pessoas e tentaram dar para ele 0,6 centavos, sei lá quanto, por dose. Você já ouviu 60 centavos por dose, né? Já ouviu falar isso. Quer dizer, em vez de mandar investigar, ele insinua que tentaram comprá-lo. O presidente teria fechado os olhos para garantir o apoio político e não mexer com figuras importantes do chamado centrão? Ou a divisão dos recursos também o envolveria? A eventual divisão de recursos? Isso aí, agora nós estamos investigando isso. A questão de ele não ter mandado investigar diz prevaricação, porque é omissão. É a mesma coisa, você se omite. E um gestor público, um líder público não pode se omitir, ele tem que ter, ele tem que agir. E ele não age porque o cara é amigo dele ou é inimigo, ele age porque a lei o obriga a fazer isso com o presidente. Isso é uma coisa. A outra é a gente provar quem seria beneficiado com esses recursos, esses cinco dólares a mais que a Precisa estava comprando por vacina. O presidente diz, em sua defesa, que nenhuma dose da vacina chegou a ser comprada, que nada chegou a ser pago, portanto não há que se falar em corrupção. Para que se tenha um cenário de corrupção, é preciso de fato que o dinheiro saia do governo para um outro ente? Olha, eu disse uma coisa para você, a lei, ela mostra que não. O fato em si, porque aí o crime, além de você ter atrapalhado a compra de vacina de outros laboratórios, porque estava fazendo essa negociação e ia sair e você se perder ouvidas para uma negociação que os indícios são muito fortes de benefícios para algumas pessoas, não creio que isso daí, que o presidente não está falando, ele não corresponde a isso. Até porque o fato que aconteceu foi, o Brasil deu prioridade para comprar suas vacinas e não deu prioridade para comprar a Pfizer.